Leo, primeiramente boa noite, o Botafogo acabou de se classificar para as oitavas de final, dois pênaltes defendidos nas disputas. Queria que você falasse um pouco desse dia especial, da sua alegria. Você estava no banco de reserva, estava treinando bem, preparado. Queria que você comentasse um pouco sobre esse dia na sua vida. Boa noite, estou muito feliz pela classificação, muito feliz por ter entrado, por ter ajudado a minha equipe. O grupo inteiro está de parabéns, o Gustavo acabou machucando, então eu entrei no lugar dele e eu estava pronto para fazer o meu trabalho. Agradecer ao professor Humberto, que está sempre com nós, treinador de goleiro, ao professor Fernando também, e todos os demais da comissão, pelo belo trabalho que vem fazendo com a gente e muito feliz por ter ajudado a equipe e por ter conseguido chegar às oitavas de final agora. O Botafogo, o confronto já decidido em frente ao Londrina, a gente não sabe se vai poder contar com o Gustavo ou não, a gente não sabe a gravidade da lesão dele. Se precisar do Leão novamente, está preparado? Com certeza, vou estar preparado, 100% ligado e se precisar de mim, vou estar aí para ajudar a equipe de novo. Como eu disse, a gente em frente ao Londrina nas oitavas, confronto complicado, jogo decisivo, jogo importante. O que você acha? O time está pronto? O time está preparado para esse jogo? O time está muito preparado, a gente veio de uma preparação muito boa e o nosso time é guerreiro, qualquer coisa que a gente tiver que enfrentar, a gente vai para a Cine, vamos jogar futebol e vamos ganhar a bola no chão dos caras.